A gente tá dividindo coisas iguais aqui E o nome dessa música é Conta Comigo Então se você tá do lado esquerdo Se você precisa de apoio Você pode ter certeza que dentro disso aqui você vai achar Pode não ser eu, pode não ser ninguém da banda aqui Mas outras pessoas, assim como você, vão estar lá pra te ajudar E ela fala sobre as manifestações, sobre a indignação das pessoas quando a gente se posiciona Vamos lá, conta comigo Cunho cerrado, fechão Vamos em direção Seguindo um forte seguro Que não será irmão Pessoas viram as costas e onde se fez de bater O medo estava bem ali Amigos me julgaram Parentes me guinaram Agora era que me sesgue Punho cerrado, fechão Vamos em direção Estendo a minha mão Conta Comigo Enquanto 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 Nós somos rebeldia E não será em vão Contra opressão e indignação Nós somos rebeldia e não será em vão Contra opressão e indignação Nós somos rebeldia e não será em vão Perdoa o anel a sua tarde e a última frente bater Agora é hora de seguir Valeu